A gente vai parar na frente do seu artigo e vão começar a dançar juntinho Bruna, dá tchauzinho Baby Isso aí, vamos seguir a voz e o noivo agora Agora vamos para a gente ao vivo, pessoal Vamos andar pendentes e pessoal Vai todo mundo primeiro, vai no meio Vai todo mundo atrás desse casal Se vai sair casamento, não vai, hein Agora vamos caber Cadê o casal? Por favor, casal, vem até aqui Chegou a grande hora Que missão, hein Agora chegou a grande hora Nesse momento tão esperado Meu amigo, o que você tem a dizer Antes de eu fazer a grande pergunta Aqui é a porta da saída A porta da saída Cadê o segurança? Vamos chamar o segurança aqui, hein Vai casar ou não vai? Opa Vai casar ou não vai? Não sei, olha Então vamos começar aqui Tá na dúvida Vamos deixar ele...